Passageiros de um voo que veio de São Paulo aqui para Salvador ficaram presos no avião hoje, logo após o pouso no aeroporto da capital. Arthur Queiroz, da rádio Bande News FM, tem mais informações. Oi Arthur, boa noite. O que aconteceu com essa aeronave e os passageiros ficaram muito tempo presos? Foram quase três horas, viu Carol? Boa noite. Boa noite para quem acompanha o Bande Cidade. Eles ficaram presos entre duas e trinta e cinco da tarde e cinco horas. Segundo a Gol Linhas Aéreas, esse problema foi provocado por conta de uma limitação técnica que impediu a decolagem completa desse voo que veio de Congonhas, o G3 1568. Um passageiro que conversou com a Bande News FM disse que durante todo esse tempo, eles todos ficaram dentro da aeronave sem ar-condicionado. Agora mudando de assunto, Carol, passa bem o governador Rui Costa. Ele teve um mal-estar hoje de manhã, por volta das 11 horas, durante uma cerimônia, uma solenidade de entrega de uma pista de atletismo, né? Em Jiquié, no interior do estado. Pouco antes de falar ao microfone, ele começou a sentir tontura, precisou ficar sentado, depois precisou ficar deitado, foi atendido por um médico que estava no palco e depois por uma equipe do SAMU. Cerca de cinco minutos depois de todo o procedimento, ele se levantou, falou ao microfone e disse que o mal-estar foi provocado por conta do calor. A assessoria de comunicação do governador disse que no momento desse mal-estar, por volta de 10h30, 11h da manhã, os termômetros registravam 35 graus em Jiquié, mas com sensação térmica de 40, Carol. Arthur, obrigada aí pelas informações. Uma boa noite para você e bom fim de semana. Boa noite.